Três pensamentos que atraem dinheiro, e de verdade vou contar pra você aqui, tá bom? Se você não me conhece, eu sou hipnólogo professor Baitello. Há 21 anos eu sou hipnólogo clínico e já ajudei mais de 9 mil pessoas a desbloquearem as suas mentes pra prosperidade, a reprogramarem as suas mentes pra prosperidade. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te falar dos três pensamentos que vão reprogramar a sua mente pra prosperidade. E já vai escrevendo pra mim como é que tá a tua prosperidade. Se tá faltando alguma coisa, se você tá travado, se você dá 10 passos pra frente e 20 pra trás, isso é muito importante pra eu saber, pra que eu possa gravar mais conteúdos pra te ajudar também, tá bom? Vamos lá, primeiro pensamento. Esse pensamento, ele atrai dinheiro porque você acredita, pensa que você pode ter. E se você pensa e acredita que pode ter, vai acontecer de você ter. Olha só, quando nós pensamos algo, esse pensamento tem um poder tão gigante que ele reprograma mentes. Ele vai buscar coisas, ele vai trazer coisas. Claro que pra você receber, você vai ter que ser preparado, mas pra estar preparado, você vai ter que se desbloquear. Mas, esse pensamento, ele é tão forte que, por exemplo, você pensa que aquilo é pra você. Você entende que aquilo é pra você. Você acredita que aquilo é pra você. Então, aquilo vai chegar até você, entende? E eu vou te falar uma coisa. Tem gente que não sabe nem pensar, que não tá nem preparado pra pensar. Se pensa que pode ter, logo vem aquela voz do bloqueio, né? Aqueles bloqueios que acontecem entre 6 e 12 anos de idade, vem aqueles bloqueios que você não pode ter. Então, ela pensa que pode ter, ao mesmo tempo, quando pensa que pode ter, eu quero dizer que ela quer acreditar que pode ter. Mas o que acontece? Vem um pensamento lá do fundo da mente subconsciente e fala, Maria, João, José, você não pode. Não é pra você, entende? Então, o primeiro pensamento é que você tem que pensar que você pode ter. Por quê? Porque se você pensa que pode ter, você vai ter. O segundo pensamento é, a prosperidade é natural. Deixa eu te dar um exemplo. Você já viu alguma árvore tentando ser árvore? Você já viu algum cachorro tentando ser cachorro, fazendo terapia, para ele ser cachorro, para se descobrir como cachorro? Não! Porque os animais e as plantas, eles fazem parte de uma estrutura que Deus criou. E eu acredito que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que Deus criou para prosperar. E nós fomos criados para prosperar. Então, assim, você fica tentando prosperar. Você fica tentando sair do lugar que você está. Você fica tentando. Não é para tentar, é apenas para entender que a prosperidade é algo natural. E se a prosperidade é algo natural, você tem direito a isso. Presta atenção. Começa a se reprogramar. Começa a reprogramar a sua mente para mostrar que a prosperidade é tão natural. É tão natural que tem que acontecer com você a todo momento. Eu, por exemplo, tudo que coloca a mão eu prospero. Por quê? Porque eu entendi isso logo cedo. Faz 21 anos que eu sou hipnólogo. 21 anos que eu reprogramo mentes. Tive que reprogramar a minha e venho reprogramando todos os dias. Mas eu entendo que a prosperidade natural, o dinheiro vem naturalmente, a saúde vem naturalmente. O normal é ser próspero. Gente, marca isso aqui. Essa chave é sensacional. O normal é ser próspero. Até falei isso no meu Instagram. Lá no meu Instagram, arroba hipnólogo prof. Baitelo, o normal é prosperar. A prosperidade é natural. E o terceiro pensamento. Agora, esse terceiro pensamento eu deixei para o final porque é o mais forte. Então é o seguinte. Nós temos algumas travas mentais, alguns bloqueios que colocaram na gente entre 6 e 12 anos de idade. Geralmente pai e mãe. Ou seu cuidador. Tem pessoas que não tiveram pai e mãe, mas avós, 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 aliás, tios, enfim. Que dinheiro é difícil. Que quem tem dinheiro é porque eu roubou de alguém. Inclusive nesse livro aqui, aqui embaixo tem o link do meu portal que você quiser adquirir. É um livro digital. Você recebe no seu e-mail e também com mais 13 videoaulas eu narrando e explicando tudo sobre cada capítulo. Que tem 13 capítulos. Eu falo exatamente isso. Que tem uma crença, aliás, tem 51 crenças, 51 mentiras aqui sobre o dinheiro. Que fala o seguinte. A prosperidade não é para todo mundo. Ou o dinheiro é ruim. Então isso aqui eu mostro para as pessoas que não é isso. É diferente. Na verdade aqui, o que eu quero te mostrar é que a prosperidade é tão natural que você vai ter que fazer isso. O quê? Abençoar quem tem dinheiro. Que muitas pessoas falam assim. Ele tem dinheiro porque ele roubou. Ele tem dinheiro porque alguma coisa de errada fez. Não! A prosperidade é natural. Então comece a abençoar as pessoas. Se tiver uma pessoa passando na rua com um carrão, abençoa aquela pessoa. Com esses três pensamentos, você vai mudar completamente os seus pensamentos gerais. Com esses três pensamentos, vai mudar seus pensamentos gerais. E a sua programação mental para você começar a prosperar de verdade. Ó, quer falar comigo? Tem um link em algum lugar aqui. Clica e entra no meu portal. Fala comigo. Eu faço atendimentos. Eu também tenho vários cursos. Tem meu livro. Enfim. Duas coisas que eu quero te dizer para você guardar mais esses pensamentos aí. Primeiro, você é a imagem semelhante de Deus e tem direito de prosperar. Direito adquirido. Direito adquirido. E segundo, você é sensacional. Troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.